Olha só meu apartamento aqui em Recife, chegando aqui tem um armarizinho, aqui tem a pia, né? Sabonetezinho, espelho pra se maquiar. Aqui tem um banheiro bem simplesinho. Aí aqui tem uma hora de estudar, uma cama e uma bela poltrona, tem uma televisão aqui, ó, é a que a gente pode abrir. Ih, essa cortina é fininha, o sol vai bater, ah não, tem outra. Tem essa poltrona aqui, chique. Olha a vista, gente. Nós chegamos aqui agora em Recife, a gente veio pro Marco Zero, agora a gente tá conhecendo o Centro Cultural de Recife. Aí depois, mais tarde, a gente vai lá em Olinda, conhecer lá Olinda e também comprar umas lembrancinhas, né, pro pessoal lá de Olinda. Bom, a gente foi almoçar um shopping, porque a gente não sabia nenhum lugar pra comer lá onde a gente estava, né, em Recife. E agora a gente tá aqui em Olinda, no Centro Histórico de Olinda e nós vamos dar uma voltinha por aqui. Vou mostrar algumas coisas legais, a gente queria ir no farol, mas a gente vai procurar ainda. Vou mostrar aqui pra vocês como é bonita, é a minha primeira vez aqui em Olinda, é a minha primeira vez aqui em Recife. E a gente tá amando, bem legal. Pra quem gosta de coisas históricas, de história, de fevo, é muito bom aqui. Olha só, aqui ó, é só lojinhas de artesanato, quem quiser vir comprar lembrancinha pro pessoal, né. Morro de Sá, que é o Morro de Sá, tem bastante, olha a feirinha, tem bastante coisinha típica pra você poder dar de lembrança pros seus amigos. Vou procurar aqui o bolo de rolo e alguns jogos americanos. Aqui essa casinha é onde tem aqueles casos dos bonecos, os bonecos gigantes. Aqui que ficam os famosos bonecos, grandão, gigante. Aqui é um feirinho também. Ali tem mais coisas, artesanato lá. Aqui ó, aqui no alto, alto da Sé tem a casa dos bonecos, tem a vila da Sé. Casa dos bonecos gigantes de Olinda. Ai, minha filha. Ai, minha filha. Ai, minha filha. Eu tô interessada, é e também jogos americanos, essas coisinhas. Eu tenho também aqui. É. Tem que ser coisa pequena pra gente poder levar na mala. É. O famoso bolo de rolo. Ó, bolo de rolo com esses binozinhos, tem um tradicional que é goiambado e tem um doce de leite. Que lugarzinho mais bonitinho, olha. Aqui a gente compra bastante coisa. A gente já deu nossa voltinha aqui pro Olinda. A gente não caminhou muito porque a gente tá muito cansado. E agora a gente tá descendo uma baida de uma ladeira. Pra gente poder pegar o Uber e ir pra casa. Mas antes pra casa a gente comprou mais o... A gente comprou bolinho, né? Bolo de rolo. E como eu tava falando, né? É o Alto da Sé. A igreja que a gente tirou falta é o Alto da Sé. Aqui é o Alto da Sé. Eu e meu noivo se confundimos. Meu noivo. Eu e meu esposo, a gente se confundiu. Mas agora a gente vai pegar o Uber e ir pra casa depois. Eu gravo algumas coisas que a gente comprou. É isso aí, vida? Então, pessoal. A gente já tá aqui no hotel. A gente chegou faz mais ou menos uma hora. E a gente tava muito cansado. Então a gente foi dormir. Porque a viagem é longa. Cerca de uma hora e quarenta minutos. De... Lá de Recife. Lá de Olinda. Pra cá. Pra Jabotã. Que a gente ficou hospedada aqui em Jabotã. E a gente comprou tanta coisa. Mas tanta coisa que a gente tá vendo. Como vai colocar dentro da mala, né? Que nossa mala é mala bagagem de mão. Então é pequena. E eu procurei uma bolsa. Uma mochila assim de costa. Pra poder colocar as coisas que a gente comprou. E não achei. E vou mostrar aqui o tanto de sacola, gente. Olha só o tanto de sacola. Que a gente comprou. Esses daqui foram em Recife. Recife. No Centro Histórico. E lá em Olinda. E esses aqui desse lado foram lá em... No Porto. Lá no Centrinho. E é só isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E nos acompanhem para as próximas aventuras. Para os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau. Não esqueça de dar o like, viu? Tchau.